Música Pula aí! Não é isso que você quer? A cada quatro segundos alguém tenta o suicídio. O suicídio é um assassino. Ele se mata primeiro, claro, mas ele acaba matando também todos aqueles que ficam vivos. Ou que você não quer fazer. Olha pra você. Preso na sua gaiola emocional. Alienado às misérias maiores que as suas. Quem disse que você não consegue carregar o peso das suas perdas? Você não sabe o que eu perdi. Eu respeito a sua dor. Ela é só sua e é a única coisa que você consegue realmente sentir. Está sentindo seu coração batendo? Parece que vai explodir no seu peito, não é? Está gritando pra você deixar de ser egocêntrico. Seja lá o que você pretende encontrar lá embaixo. Tem uma chance as dúvidas que estão surgindo aqui em cima. Os suicídios não querem se matar. Querem matar a sua dor. O que a depressão destrói é a vontade de viver da pessoa. Essa destruição se manifesta muitas vezes em sintomas de tristeza, falta de sentido, apatia, falta de desejo. Mas é algo muito mais profundo e debilitante. Se você, nesse momento, está convivendo com a depressão, saiba que você é capaz de escapar disso. Se você está convivendo com uma pessoa com depressão, saiba que ela é capaz de escapar disso. Eu sei que talvez você sinta que nunca vai conseguir escapar disso. E se você está sofrendo com isso, saiba que você não está sozinho. Especialmente, saiba que você não precisa estar sozinho. Coragem para os inseguros. Ouça-dia para os fóbicos. Sensatez para os incaldos. E para os suicídios. O que é que você vende? Uma vírgula. Uma pequena vírgula. Para que continuem a escrever sua história. Mesmo quando o mundo te sabe sobre eles. A essência de uma vírgula são розes. Oùeco. Onde tantos são os estudos. Onde tem uns processos. Onde tem uns processos. Ouça-dia para os Fatos. Onde tem um momento. D Fredina. Onde tem um momento que assiste tivesse. Onde tem um momento que assiste. Onde tem um momento que assiste a uma Doctors.